A escultura em homenagem ao Garcia Lorca, do Flávio de Carvalho, é uma obra que tem uma história muito vinculada à cidade de São Paulo. Ela foi instalada em 68 e uma bomba explodiu esse trabalho em 69. A gente estava em plena ditadura militar. Depois essa obra chegou a ser restaurada pelo próprio Flávio em 71, mas ela não conseguiu ser reinstalada porque era considerada uma obra subversiva. Só em 79, alguns alunos da ECA e da FAO conseguiram recuperar essa obra, tentaram colocar esse trabalho no MASP e aí o prefeito da cidade da época, o Olavo Setúbal, resolveu instalá-la de volta no seu local de origem quase 10 anos depois. É uma obra que faz homenagem ao poeta espanhol e que foi feita pelo Flávio, ou seja, um dos artistas mais contestadores, que criou o experimento número 2, que andou de saia pela cidade, que tem uma atividade muito conhecida por ser um artista muito performático. E aí E aí E aí